A KNF Concept mandou um filtro ND para esse carinha aqui, o nosso Air 3. E esse kitzinho aqui vem com quatro filtros ND. Vou usar aqui o ND8, que é o mais fraquinho deles, porque o sol já está um sol de quatro horas da tarde, não tem necessidade de um filtro muito escuro. Para retirar nossa lente, nossa capinha aqui, é só dar uma giradinha para a esquerda e já soltou. Esse filtro é muito prático de usar. Encaixa no mesmo lugar da lente, dá um girozinho e já está no lugar o nosso filtro ND. Está aí, bonitão. Um para cada lente, que o nosso Air 3 tem duas lentes, uma 70mm e uma 24mm. E vamos colocar ele para o alto e vamos fazer nossos testes aqui. Lembrando que os filtros ND da KNF, eles são super leves, pesando apenas 4.9 gramas. É um alumínio de aviação, então ele não afeta o gimbal, não faz peso no gimbal, afetando o trabalho de gimbal da câmera do drone. A KNF tem uma super qualidade, ele é à prova de arranhão, ele é repelente à água e excelente a construção dele. E para você que quer adquirir esse filtro aqui da KNF, vou deixar aqui na descrição do vídeo um cupom desconto de 12% em todo o site da KNF, para você comprar qualquer tipo de acessório lá. Valeu, KNF. Obrigado aí. Vai ser muito útil para as produções aqui, esse super filtro para o meu DJI Air 3. Valeu, um abraço. Fui!